Fala aí Alexandre, eu sou o fundador da Universidade Marketplace mais uma vez aqui com você e hoje improvisando porque a gente vai falar sobre a maior liquidação de todos os tempos porque uma vez ao ano o Magazine Luiza lançou uma tradição que já acontece há 29 anos começou só na loja física, a Luiza trajando lá atrás, fez a primeira liquidação fantástica e esse ano em 2022 ela vai acontecer no dia 7 de janeiro, sexta-feira e depois que o e-commerce ganhou corpo no Magalu isso passou a acontecer tanto no mundo físico quanto no mundo online onde o Magalu tem acelerado bastante e como que o seller pode aproveitar tudo isso é o que a gente vai falar aqui mas por que a liquidação fantástica ganhou tanto nome? porque os descontos são agressivos na liquidação fantástica e ele surgiu para eliminar um item de monstruária que tinha ficado parado ao mesmo tempo naquela loja física a sobra do estoque do ano novo aquele produto que ficou encalhado e que você vai perder o time se ele ficou aí com você, o momento de liquidar é na liquidação fantástica então por isso que ela acontece bem no comecinho do ano pensa aí se você é brinquedeiro igual eu já fiz uma vez deixou um monte de estoque em brinquedo parado no mês de janeiro viu a venda caindo um pouco ou um produto que não performou tão bem quanto você imaginava, você precisa colocar essa grana para dentro do caixa fazer ele girar, a liquidação fantástica ela é muito importante lembrando que o Magalu continuou com uma política absurdamente agressiva de frete grátis para o seu comprador então frete de até R$70 no app ele vai ter frete grátis se você tiver uma performance de envio de postagem acima de 97% você nem vai pagar esse frete grátis, então a gente tem muita coisa boa para rolar separei algumas imagens aqui, vou pegar a mão mesmo para a gente ser rápido, precisava ser rápido para a gente trazer mas esse daqui é o aviso, então a liquidação fantástica está chegando aí aqui ele traz alguns avisos da data, 29 anos, sucesso, pioneiro então descontos incríveis aqui algumas fotos, eu até separei umas fotos para te mostrar mas vai rolar no app dia 7 do 1 cara, as filas, a galera na fila lá esperando a loja abre mais cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã direto, então essa daqui foi a de 2020 a loja inteira envelopada em vermelho que acaba sendo até mais uma coisa chamativa porque o Magalu é azul e como que você seller pode participar de tudo isso? vamos lá, estou aqui na nossa conta teste por isso que ela ainda não aderiu a nenhum ponto aqui dentro da liquidação e para participar basta você acessar aqui vir no Magalu Promoções e já tem as promoções da liquidação fantásticas aí aparecendo então de 3 a 10 do 1 de 3 a 10 do 1, não fica de fora tem que mandar aqui a liquidação fantástica que eu cliquei, por isso que ele ficou assim porque você tem dois tipos de promoção você tem a promoção onde os descontos já estão setados então 30%, 25%, 20% aqui basta você clicar em participar e você vai ter a opção se você quiser de mandar todo o seu inventário aqui em adicionar SKU ele te dá a opção de mandar a planilha ou você mandar todo o seu inventário se você quiser, tá? o próximo ponto aqui é que também tem essa liquidação aqui que é uma liquidação de até 70% então aqui você vai mandar o depara você vai mandar qual que é o teu produto o teu desconto então desconto mínimo 5% desconto máximo 80% normalmente, tá? o Magalu tá aceitando bastante oferta em todos eu ia falar que normalmente eles limitavam um pouco em algumas mais importantes mas todas elas estão com bastante liberação de SKU pra você participar participar da liquidação fantástica é só desse jeito só assim o Magalu vai saber que você tá participando que você tenha uma oferta relevante para o portal, tá certo? então já comenta aqui embaixo se você vai participar da liquidação fantástica qual que é a tua expectativa e se você já mandou as suas ofertas também beleza? então bora acelerar juntos liquidação fantástica do Magalu sempre uma data muito boa uma data que começa a generar acelerando dentro do nosso negócio um grande abraço e bora acelerar ing